12h29, antes de encerrar o programa de hoje, é claro, a gente vai falar com a Sinara mais uma vez. Vamos lá, Marcinha, vamos lá. Sinara, obrigado pela presença aqui no programa agora. Foi muito bom tê-la aqui com a gente. Imagina, eu que agradeço o espaço. Mais uma vez eu reforço o convite, dia 24 de janeiro, a partir das 19h, no Teatro Amazonas, o show Pérolas do Meu Igarapé, com participação de o Nilson Chaves. Venha, a entrada é gratuita e vocês vão ser muito bem-vindos, eu aguardo vocês também lá. É bom que o diretor colocou ali na tela já o número de contato, né? Isso, isso. Se quem quiser pode ligar nesse número, vai falar comigo mesmo. É? Reforça o número aí, que é para o telefone tocar agora. 9-880-9256. 9-880-9256. Sinara, sucesso total nesse projeto para você. Muito obrigada. Desejo que Deus abençoe muito esse projeto, que dê muito resultado positivo. E assim que estiver pronto, lançado, que está no forno, né? Está no forninho. Está saindo essa semana, eu volto aqui à casa para a gente apresentar o trabalho. A Marcinha fica toda besta, né? Porque ela é fã mesmo, não é restrita. Não, eu pedi para me dedicar música e tal. A Marcinha é uma querida. Conheça até muito tempo, né? Tipo assim, uns 5 minutos, né? São anos, são anos. Mas a gente não diz, né? É verdade, Marcinha. Você de casa, obrigado pela audiência. Assim, a gente encerra mais uma edição do Agora com Sinara Nery, Pérolas do Meio e Garapédia, 24 de janeiro. Tchau, gente. Até segunda. Canta aí, Sinara! Quem viu uma preta e uma branca De mãos dadas na praia Provocando frissom Quem viu, quem viu Uma preta e uma branca De mãos dadas na praia Provocando frissom O que a preta tem de redondo A branca tem de delgado O que a preta tem de pimenta A branca tem de salgabo Pimenta com sal Sal com pimenta Uma preta e uma branca De sabor malagueta Pimenta com sal Sal com pimenta Uma preta e uma branca De sabor malagueta Provocando frissom Quem viu, quem viu Uma preta e uma branca De mãos dadas na praia Provocando frissom Quem viu, quem viu Uma preta e uma branca De mãos dadas na praia Provocando frissom O que a preta tem de redondo A branca tem de delgado O que a preta tem de pimenta A branca tem de salgado Pimenta com sal Pimenta com sal Sal com pimenta Uma preta e uma branca De sabor malagueta Pimenta com sal Sal com pimenta Sal com pimenta Uma preta e uma branca De sabor malagueta Provocando frissom Provocando frissom Quem viu, quem viu Uma preta e uma branca De mãos dadas na praia Provocando frissom Pimenta com sal A branca tem de pimenta Com salve malagueta A CIDADE NO BRASIL